Uma declaração conjunta que tem um foco muito específico, daquilo que é o mais importante e prioritário no Brasil hoje, que é um enfrentamento inteligente, eficiente, ágil e seguro em relação à pandemia do coronavírus. Passo então a leitura dessa declaração conjunta. Compromisso do Congresso Nacional com o povo brasileiro para o enfrentamento da pandemia e a criação de possibilidades de maior oferta de vacinas e a retomada da normalidade da vida do país. Nós, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, firmamos e pactuamos este compromisso com a nação brasileira de engajar as duas instituições que representamos, de maneira ativa e de modo prioritário, no esforço conjunto para o enfrentamento e a superação da pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar, nós manifestamos a nossa solidariedade com as dezenas de milhares de vítimas da pandemia e de seus familiares. entendemos que o Congresso Nacional, movido por esse sentimento e neste momento, deve ser sinônimo de solução e não de problemas para o povo brasileiro e para que o povo brasileiro possa ultrapassar este drama tão difícil e doloroso da forma mais rápida e com os menores danos. E é para isso que o Estado brasileiro, todos os seus poderes, devem agir de maneira coletiva e integrada para criar as condições de enfrentamento dessa que é a maior crise sanitária, econômica e social deste século. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados se comprometem aqui e hoje com os seguintes pontos. Liderar, junto com as instâncias, com os colégios de líderes, com as bancadas, levando em conta as proporcionalidades, os canais e os ritos, formas legais para tornar mais ágil o acesso às vacinas para os brasileiros, sempre garantindo um rigor científico, a qualidade dos produtos e a segurança para os nossos cidadãos. Construir os processos legais para tornar mais ágil esse processo de licenciamento de vacinas. As duas casas conversarão com os especialistas para avaliar o modo de tornar o Brasil mais apto a ter acesso à maior quantidade de vacinas, boas vacinas que já tenham sido atestadas internacionalmente e torná-las disponíveis para todos os brasileiros. Assegurar, de forma prioritária, que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis para o Poder Executivo e que não faltem meios para que toda a população possa ser vacinada no prazo mais rápido possível e que a peça orçamentária a ser votada garanta que cada brasileiro terá a certeza de que o dinheiro do seu imposto estará disponível para a sua vacina. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, hoje, juntos, manifestam que trabalharão de forma conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais para, respeitando o teto de gastos, avaliar a alternativa de oferecer a segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e brasileiras que estejam enfrentando a miséria em razão da falta de oportunidade causada pela paralisia econômica provocada pela pandemia. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados se comprometem com o país, com a sociedade civil, com os sindicatos, com a força dos trabalhadores, com o mercado, com as forças produtivas, a discutir pautas de reativação da atividade econômica e estarão abertos para o diálogo com o Poder Executivo, com a equipe econômica e com todos aqueles que queiram contribuir para que o Brasil retome, o mais rapidamente possível, um padrão mínimo da sua produção e geração de riquezas. Assinam este documento o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Obrigado. 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 Obrigado.